Você já se pegou pensando em alguém e de repente essa pessoa te manda uma mensagem? Isso não é coincidência, isso é telepatia. Mas a questão é que a maioria não se apercebe disso e não sabe usar a telepatia de forma consciente. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te ensinar como se comunicar telepaticamente com qualquer pessoa que você quiser. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A telepatia é possível porque nós estamos todos conectados e a energia é uma só. Da mesma forma como os peixes do oceano estão todos mergulhados na mesma água, nós também estamos mergulhados em energia. O primeiro passo é silenciar a mente. Se nós ficamos muito presos em nossos pensamentos, nós ficamos limitados. Para enviar uma mensagem telepática, primeiro é preciso sair da mente. E nós fazemos isso através de exercícios de respiração. A maneira mais fácil de acalmar a mente é respirando calma e profundamente. Ao fazer esse exercício, fechar os seus olhos também é bastante útil. Então, você pode fechar os olhos e começar a respirar com suavidade. Faça uma inspiração bem profunda, enchendo seus pulmões de ar. Como se eles fossem um balão. Depois, você segura esse ar nos seus pulmões por alguns segundos. E então, bem devagarinho, você pode soltar o ar. Ao fazer o exercício de respiração, você pode também focar no som da sua respiração. Assim, sem distrações, a sua mente fica mais sintonizada com a fonte de energia infinita que está conectada a toda a existência nesse planeta. Para fazer telepatia, o primeiro passo é focar na respiração, acalmar a mente e ficar sem nenhum pensamento. Você vai sentir, ao respirar dessa forma e ao acalmar a sua mente, um estado de paz, com menos de um minuto de respiração profunda, já se sente uma grande mudança. Sempre que você sentir ansiedade, nervosismo, raiva, ou qualquer outra emoção que esteja te deixando se sentir pesado, uma emoção negativa, lembre-se de respirar calma e profundamente. Depois disso, nós vamos para o segundo passo, que é visualizar com o olho da mente, que é o seu terceiro olho, a região que fica entre as sobrancelhas. Concentre a sua energia no terceiro olho e permita que esse portal se abra. Imagine uma luz que irradia a partir do seu terceiro olho. É provável que enquanto você faz isso, a sua mente intervenha e comece a duvidar, dizendo que nada disso é real. Mas, se permitir que a sua mente interfira, você vai perder o foco. E aí o portal não vai se abrir. Para acessar os campos energéticos de outras pessoas, é crucial contornar a mente. Visualize essa luz se expandindo, como se fosse um portal se abrindo. Agora, eu quero que você imagine que na sua frente está a pessoa com quem você quer se comunicar. Imagine que ele está na sua frente e ele tem também uma luz no terceiro olho. E existe um fio condutor que conecta o terceiro olho de vocês dois. Vocês dois estão conectados por esse fio de energia e luz. Vocês estão de frente um para o outro. E eu quero que você sinta. Sinta agora a energia que circula entre vocês dois. O fluxo de energia que sai do terceiro olho de um e se conecta ao terceiro olho do outro. Sinta essa conexão. Agora você pode aproveitar esse momento para enviar a ele a energia que você quiser. Concentre-se no sentimento que você quer que ele sinta. Eu acredito que a maioria que abrir esse vídeo vai usar a telepatia para se conectar a um parceiro. Um pretendente, um ficante, um rolinho, um namorado. Então a energia que você deve usar é a energia do amor. Traga dentro do seu coração o sentimento do amor. E imagine que você está enviando essa energia ao outro. Você deixa o amor fluir entre vocês dois. Um amor puro, singelo, tranquilo. Um sentimento de harmonia, de bem-querer, de união. Um sentimento que só quer o bem. Sinta que esse amor vai e vem através desse fio de energia que conecta vocês dois. Vocês querem o bem um do outro. Vocês se importam um com o outro. Vocês sentem um ao outro. Caso você queira algo específico, como receber uma mensagem ou um convite para sair, você também pode pedir nesse momento, através desse fluxo de energia. Imagine que o teor da sua mensagem está atravessando o fio e entrando direto no subconsciente dele através do terceiro olho. Agora que você concluiu a telepatia, nós vamos iniciar o retorno para essa realidade física. Pouco a pouco você pode trazer a sua atenção de volta para o aqui e agora. E pode abrir os olhos. Agora vem uma parte bem importante. Você precisa soltar. Você tem que relaxar e abrir mão das expectativas. Se você ficar paranoico, esperando que o outro entre em contato, você vai paralisar o processo. E a telepatia também depende de treino. Quanto mais você pratica, melhores são os resultados. Você pode treinar esse exercício todos os dias. Quanto mais você praticar, melhor vai ser a habilidade em se conectar à energia da outra pessoa. E tudo depende também do seu foco e concentração ao aplicar a técnica. Se você estiver distraído e deixar a sua mente vagando para outros pensamentos, a telepatia não vai funcionar. A minha sugestão é você continuar praticando até sentir que você está se comunicando com a pessoa. E depois observe o que acontece. Perceba se o outro entra em contato e se a atitude dele parece diferente. Por fim, existe uma dúvida bastante comum, que é a questão do livre-arbítrio. Algumas pessoas questionam se a telepatia interfere no livre-arbítrio de alguém. E a resposta é que quando se trata de energia, a energia mais forte geralmente prevalece. É como quando duas pessoas vão jantar em um restaurante e uma influencia a outra a escolher pizza em vez de macarrão. A energia mais forte geralmente vence. E ambos contribuem com as suas energias para criar uma situação. Então, de certa forma, você está cocriando essa experiência com a outra pessoa. É uma criação conjunta. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A telepatia vai me ajudar a... E coloque o que a telepatia vai te ajudar a conseguir. A telepatia vai me ajudar a receber uma mensagem. A telepatia vai me ajudar a conquistar o amor. Fale o que você quer que a telepatia faça por você. Eu quero também aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo, que deixam muitos comentários em vídeos falando que estão aproveitando bastante o treinamento. Isso não só me enche de gratidão, mas também me deixa extremamente feliz. Eu agradeço a cada um pela confiança. Obrigada por me permitirem fazer parte dessa jornada maravilhosa de transformação. Deixo aqui também o convite para você assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu já tenho uma playlist, uma lista de vídeos gratuitos aqui do canal, com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. São muitos vídeos, você precisa assistir. Vou deixar aqui para você conferir. Até!